Vamos apresentar agora uma entrevista realizada com o cantor Teixeirinha durante sua estada em Rosário do Sul, no mês de setembro de 1982. A entrevista Teixeirinha concedeu ao programa Ribalta, levado ao ar pela Rádio Marajá, às 11 horas e 30 minutos da manhã. O programa Ribalta tem a grande oportunidade de entrevistar nesta manhã o famoso cantor rei do disco como é conhecido nacionalmente, Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinha. Teixeirinha encontra-se em Rosário do Sul nesta manhã depois de um grande show realizado a noite passada no ginásio de esportes Ervilhão, em Rosário do Sul. Teixeirinha, prazer enorme tê-lo como entrevistado no programa Ribalta. Alô, senhoras e senhores do programa Ribalta, que me aceitaram, é muito bom dia, a minha alegria é muito grande estou sendo entrevistado aqui pelo meu amigo José e é uma grande satisfação conversar com o povo de Rosário e de adjacências depois da minha apresentação na cidade de Rosário, que foi ontem. Então, eu ontem me senti muito feliz porque voltei a querida Rosário ver todo mundo novamente, os meus amigos, os meus fãs, enfim, meus da Média Terezinha. E foi um show espetacular, foi um show que nos deixou muito felizes e acreditamos também que deixamos felizes aqueles que foram nos ouvir e ver o nosso espetáculo de ontem à noite. Mas eu estou às ordens de você, amigo José, para qualquer pergunta que você queira fazer. Sempre é importante quando alguém nos entrevista, estar mais preparado do que a gente para fazer perguntas. Eu, como sou repentista, gosto muito do repente, pode me fazer as perguntas até a queimar roupa que eu respondo. Teixeirinha, quais as razões que levaram o cantor Teixeirinha a assinar ficha no PDS? Bem, essa razão disso tudo é que eu sou um soldado brasileiro e eu recebi do presidente da república e nós devemos pensar bem e notar bem por que eu quero falar do presidente da república. Porque se você é de um partido ou de outro e tem um presidente da república e você seja contra, eu acho que é uma ignorância muito grande se você não se sentir que é presidido por ele, que ele é o seu presidente. Então, quem está lá em cima e que é o presidente da república é o nosso presidente, é o, podemos chamar até de nosso velho pai e o velho conselheiro, de um homem que está lá fazendo para botar as coisas no lugar, seja ele quem for, civil ou militar, seja do partido que for, de qualquer maneira tem que ser respeitado por todo o estadão brasileiro como eu respeitei. Eu recebendo um convite todo especial do presidente Figueiredo para assinar a ficha, eu obedeci e fui lá assinar. Só não aceitei depois as propostas que me foram feitas e foi a única coisa que aconteceu que não aconteceu porque as propostas de ser político eu não aceitei. Eu sei que você vai perguntar agora se eu sou político ou não. E pretende o cantor Teixeirinha concorrer a algum cargo eletivo? Não, eu não sei se do meu dia de amanhã, não sei do meu futuro, não sei daqui a quatro anos o que pode me acontecer. Quem sabe eu chegue no pedaço, eu não vou dizer que não, mas como dessa vez que eu fui pressionado a ser um deputado federal ou estadual, a ser um político e não conseguiram me levar, me incluir no seu quadro de políticos, eu não sei se vai conseguir uma outra vez. Mas dessa vez não conseguiram. E eu quero ser bem claro que eu assinei atendendo o pedido do presidente, mas eu não tenho partido, porque esse convite eu não tive só do partido do TRS, eu tive do senhor Pedro Simão, da sua excelentíssima esposa, que há dois anos atrás nos encontramos na praia de Capão da Canoa, e ele me fez esse convite. E eu fiquei muito honrado com isso. Do senhor Leonel Brizola, que também me convidou para pertencer ao PTB, até naqueles tempos que ele chegou por aqui, mas depois passou ao PDT, né? Levou o PDS que chegou primeiro, do Estado, que seja do partido que for, ele é o governador, e é governador de qualquer estadão do Rio Grande, nem que ele não queira. Então, eu sempre fui, graças a Deus, muito bem atendido, tanto pelo tempo do outro governador, que era o Guazelli, como também do governador atual. Então, sempre me atenderam muito bem, sempre precisei do governo, e sempre trabalhei, sempre colaborei com todos os governos que passaram por este Rio Grande, porque eu sou um filho do Rio Grande, então trabalho em prol do Rio Grande, porque eu pago os meus impostos, eu tenho firma de cinema, eu tenho uma firma de teixeirinha, produções artísticas, de bitar e tal, de promoções e tudo isso, né? Então, eu sei que sou um grande colaborador, e tenho que colaborar de uma maneira ou de outra. Então, mas é que tem muitas pessoas que me aceitaram de uma outra forma, pelo outro caminho, achando que eu seria um... eu seria, pertencia só àquele partido, eu pertencia àquela pessoa, eu optava por aquele partido, por aqueles homens que me fizeram convites, e tal, por aí. Mas, é engano. É engano. O dia que eu aceitar, eu não quero saber se é por aquele ou por aquele outro. Se um dia eu aceitar, eu queria também ter o voto de todos os partidos, porque jamais eu serei um político restrito. Só assim, e só em prol do seu partido. Eu acho que um político deve pegar e trabalhar por todos os povos, por todas as pessoas. Não interessa o partido, não interessa a religião. O que interessa é se alguém vai lá pra cima, e trabalha por todo o seu Rio Grande, trabalha por aquele que votou nele, por aquele que não votou nele. Porque cada um é cada um. Nem Cristo conseguiu agradar todo mundo. De modo que eu penso dessa maneira. E eu não sou, também, não sou de estar virando a bacia. Eu estou honrado com o convite desses grandes homens políticos, homens de envergadura social e política. E eu estou honrado, porque acharam que o Teixeirinha podia também ser um desses homens de trabalhar na política em prol do seu Rio Grande ou em prol do Brasil. Mas como eu tenho muitos amigos que são políticos verdadeiros, que até eu ia estragar com eles um pouco, tomando os votos deles, que eu sei que eu ia fazer muita coisa. Eu deixei para esses homens que gostam da política. E eu continuo sendo o Teixeirinho, o cantor de todos, sem fazer divisão de povo. Por partido, por religião, até pelo futebol, que é uma das coisas muito lindas e é uma história muito grande do Rio Grande do Sul, que tem muita gente que deixa de igreja para ir ao futebol. Então, eu nunca parti no microfone, se eu sou gramista, se eu sou colorado, que é para não repartir o povo, porque Deus não repartiu ninguém dentro do seu coração. Teixeirinha, agora fale sobre sua vida artística, suas músicas e seus filmes. Bom, eu vou falar, cinema eu não sei se faço esse ano. Estou pensando em alguma história pronta, mas não sei se faço esse ano. E de disco vou indo bem, não sei, um disco de desafios agora, que foi só desafios, e estou vendendo, eu acho que até melhor do que outros, porque o Norte gosta muito disso e é um pedido da gravadora que eu atendi e está vendendo como bala, como pastela em G.T. Carreira, né? Como disse um amigo meu. Mas isso aí não interessa, porque eu sou suspeito para falar na minha grande vendagem de disco, se é grande ou se é pequena e tal, poderão me entender de uma outra maneira. Deixa que os novos representantes de gravadora e tal falem por mim. Mas eu me acho que vou indo muito bem. E estou com mais um LP preparado agora, mais 12 músicas preparadas, para um segundo LP ainda este ano. Eu me encontro agora desempregado, porque a gravadora que eu estava, que é a Continental Alexandre Eclare, ela deu uma parada este ano, porque estão passando uma crise muito grande desgravadora, por causa de regravações que fazem nessas cassetes e tal, tal, tal. Então, eu pedi a liberação do meu contrato, e estou partindo, não sei se para Copacabana, ou para RCA. Só posso dizer depois do dia 7 de setembro, agora, dia da pátria, que eu poderei responder a alguém, qual é a gravadora que eu vou assumir, ou estou até com ideias de eu produzir o meu próprio disco. Não sei se eu vou ter tempo para isso. Não me resolvi ainda, porque o tempo é muito precioso, né? Então, me acarreta muitas coisas, eu já tenho coisa demais, me acarreta muito mais ainda, então, eu não sei se vou produzir o meu próprio disco. Mas, quem sabe, aconteça que eu faça pelo menos um. E o resto, graças a Deus, tudo vai bem. Muito obrigado, Teixeirinha, pela sua participação. Foi um prazer enorme tê-lo como entrevistado, nesta manhã, no programa Ribalta. Bem, eu primeiramente agradeço muito você por esse convite honroso que me fez participar do seu programa, que eu sei que é um programa campeão de sintonia. E, nessa altura, todos estão nos ouvindo, e todos aqueles que estão nos ouvindo, eu quero agradecer a oportunidade de vocês ter ouvido as perguntas que me fizeram, e a maneira em que eu senti em responder como com sinceridade, porque respondo as coisas com o coração, é isso que eu falei e nada mais, e sempre dou prova daquilo que faço, daquilo que digo. Sou conhecido há 23 anos neste Rio Grande, andando de pago em pago, e todo mundo está com o meu nome todos os dias, e eu acho que, até agora, eu não fiz por não merecer a confiança dos senhores e senhoras ouvintes, que sempre me dão esta oportunidade de me aplaudir no espetáculo, comprar o meu disco, virar o meu cinema, enfim, tudo isso que é da minha carreira. A todos, muito obrigado mesmo, fique com Deus, que é a melhor companhia, um abraço a você, José, muito obrigado também por esse convite maravilhoso, e estou a dispor de vocês sempre à vontade, em qualquer microfone, pelo Brasil afora, na Gaúcha, na Parropilha, em qualquer lugar, ou andando por aqui, tal como estive ontem, sempre à dispor de vocês. Muito obrigado, muito bom dia, e até outra oportunidade. Participação do cantor Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinha, e nossa programação no programa Rebalta, nesta manhã. Muito obrigado.